Boa noite a saudar gente, boa noite a saudar gente, mando um abraço a portado. Mando um abraço a portado, a toda a gente que escuta, filha que está ao meu lado, do ano 2021. Que seja abençoado, que aqui nas feiras novas, hoje vai ficar registrado. Se é do vosso agrado, se é do vosso agrado, eu também estou sentindo. Eu também estou sentindo, boa noite meus colegas, não quero ser entre mim, pois vão cantar com o vosso, vão vocês cantar comigo. Boa noite ao meu amigo, boa noite ao meu amigo, e a quem nos veio virem. E a quem nos veio virem, vão ser só duas cantinhas, para o povo interfirem. Boa noite para todos, vão cantar as desgarradas, e até me sinto feliz em encontrar meus camaradas. Boa noite meu loureiro, boa noite meu loureiro, em berço fico contente. De ver que fico contente Já não te vi há muito tempo Sei que gostava de quente Mas não é isso um caso Mas não é isso um caso Eu sou um triplo do rei Toda vez é que pior disto E eu o vosso correiro Vamos lá pra desgarrar Tu és primeiro, me enxergo Não quero ser anzeneiro Não quero ser anzeneiro Mas percebo do artigo Mas percebo do artigo A tua rima falhou Só que eu me tenho sentido Com respeito a estar doente Eu não sou um nosso inimigo Mas tu sabes que te ouvides Que não quer nada comer Não há um jeito em sentir Não há um jeito em sentir E não quero fazer guerra Não quero fazer guerra Sabes que eu sou de Barcelos E Barcelos nos encerra Este aqui é de Valença Mora por cima da serra Mas tu estás de Parabéns Porque está-me a tua terra Quem não sabe cantar bem Quem não sabe cantar bem Nesta abençoada hora É sempre um gosto receber Os meus amigos de fora Prima e um tesou Loureiro Que é um grande meu amigo Pelos dedos não se contam As vezes que já cantam comigo Tenho um homem de Valença Veio para aqui para estar à toura Vou-lhe fechar a fronteira Não vais com fechar a fronteira Não vais com fechar a fronteira Não vai com fechar a fronteira Se está o cara que está? E agora para ti, Loureiro Eu estou bem à tua beira Eu estou bem à tua beira Olha que este artista de valência Vai-te armar a ratoeira Se viés armado e pino Eu vou do dia e noite inteira Artista na farbalheira Artista na farbalheira Já demonstrou o talento Já demonstrou o talento Fiz aqui cantar conosco É preciso argumento Que vamos a cantar contigo Nós estamos a perder-te Mas não fiques abarente Mas não fiques abarente Que Deus vai-te dar mais sorte Que Deus vai-te dar mais sorte Estamos a cantar os três Como os três homens do norte É melhor fechar-lhe a fronteira Do que lhe fechar a cor No te bom dá passaporte No te bom dá passaporte Que eu por vós tenho estima Eu abro-lhe as duas fronteiras Para ele sair depois do livro Eu por acaso tive medo Eu por acaso tive medo Se me estáis a perceber O cantar do meu amigo Pois me espertas a tremer Mas eu não estava a perceber E a mim já ninguém matura Afinal não é do cantar É tão bem que nos assegura Eu hoje a cantar com o filho Eu hoje a cantar com o filho Seu amigo, seu abo e pai E vou-te dizer uma coisa Andaste a estudar para padres Pois a cantar à me encerrada Seu amigo é pra quem sabe Agora pratico um palheiro Vendo bactas, vendo pões Vou arranjar-me a canquinha E vou-me escancar os dois Vamos a ver quem borsões Vamos a ver quem borsões Só de longo o horizonte Só de longo o horizonte Diz que não há água mais pura Do que a água da ponte Tu queres nos canhar aos dois Que a ti não há quem te compre Quem não sabe cantar ronco Quem não sabe cantar ronco Lá diz o velho ditado Eu só quero animais Quem se encontra ao meu lado E aí há alguns cantadores Pois o melhor fica calado Agora foste sagrado Agora foste sagrado Olha bem, bons pelicare Olha bem que este raio Até nos queria calgar Não devias ter vindo às feiras novas Não deste tiro certeiros Que este ano de vida a pão de minha Não há feira dos bequeiros Meu amigo tremei Meu amigo tremei O loreiro vai tremer também O loreiro vai tremer também Saber bem ao meu coelho Saber bem ao meu coelho Saber bem quem eu sou O loreiro vai tremer também Ele é bom, amor, amor Porque ele está arrumado Como um salvo subito Isso a gente já notou Isso a gente já notou De cabeça até aos pés De cabeça até aos pés Mal tu abres a boca Vemos logo quem tu és Mas não quero falsas pés Mas não quero falsas pés Do fundo do coração Do fundo do coração Agora vou-me virar Para os crião cá estar e não estão São os nossos imigrantes Que estão em terras dos estrangeiros Nem se gostavam de estar cá Só para ouvir o loreiro Também já és pioneiro Também já és pioneiro E um homem de cautela E um homem de cautela Já me tocaram nas orenhas Tenho a banar com elas Também mando um abraço Para os amigos de Bruxelas Agora é que são belas Agora é que são belas Por esse mundo além Por esse mundo além Tu dissestes o teu nome Não sei se esta me convenha Eu se cantasse dessa forma Não dava o meu nome a ninguém E para mim Ó tio Loureiro E para o meu Loureiro Quem não sabe cantar bé Agora já chegou mais um Também é da tua terra A alegria não se encerra A alegria não se encerra Mas eras tu a cantar Mas eras tu a cantar Enganei-me, peço desculpa Mas podes continuar Eu faço guerra contigo Doureiro, tu toma nota Eu faço guerra contigo Acabas-te ver apertado E chamastes um amigo E vou-te dizer uma coisa Poder-me descontar comigo E para ti, de contudo, linho Dá uma nota e mete bem Olha aqui a cantar a me encerrar Não tenho medo a ninguém Agora cantaste bem Agora cantaste bem Também tenho de afirmar Também tenho de afirmar Algo está a fazer efeito E tu já estás a acertar Eu até já me parecia Não eras tu a cantar Quem está bem, deixa-se estar Quem está bem, deixa-se estar E eis à disposição E eis à disposição Porque entra o Covid Parou a nossa nação Mas eu a mais os amigos Mantemos a tradição Não te dei à congestão Não te dei à congestão Se não vais cair abaixo A cantar ao desafio Eu não me dou o relax Cada um na sua vez Eu não sei se vos governas Pudei vir a andar para a frente Que eu agulento-me das pernas Olha vou contar contigo Olha vou contar contigo A cabalinha é muito louca A cabalinha é muito louca Olha quem não se quer queimar Num mês a germão no fundo E agora para ti Loureiro Eu sinto muita alegria Que veio este de Valença Para te tirar a mania Essa é a tua garantia Essa é a tua garantia É bonito o momento É bonito o momento Gosto de alegrar o povo Egoísta 100% Andei a estudar para padre E aproveita bem o tempo E aproveita bem o tempo Tu bem querias lá chegar Só que não tens argumento Para ti eu estou sempre atento Para ti eu estou sempre atento Mesmo que assim não pareça Mesmo que assim não pareça Tu já falaste das pernas Outra coisa que acontece Que para cantar bem a desgarrada É garganta e cabeça Alguém que me esclareça Alguém que me esclareça E se o cenário é normal Esse cenário é normal Sinto-me bem da garganta E da saúde mental Olha tu estás à vontade Cantas bem ao desafio Nesta noite alegras o povo E até lhe tiras o frio Gosto de cantar contigo Que és um cantador de brilho Mas tu vais-te reformar Sem saber cantar ao desafio Vamos te responder, colega Vamos te responder, colega Olhas em ideia minha Olhas em ideia minha Sou mais velho do que tu E sei a salva rainha Nunca irás cair no laço Vou-te dizer a brincar Meu amigo lá de carrado A mim não me vais atrapalhar Vou-te dizer uma coisa Tu vais só tão me anda baixinho Se calhar tu vais ver hoje Quem é o gajo do minho E agora pra ti, Loureiro E agora pra ti, Loureiro És um padre à maneira Não venhas calmo a ti Tu esta minha ratoeira Jogaste-os pra padre amigo És um burro de Gizeiro A quadra não foi certeira A quadra não foi certeira Deve pouca teoria Deve pouca teoria O Loureiro estudou pra padre Mas com uma garantia Que o Deus que é o salvador É do que o Loureiro queria Só queria que Deus me ajudasse Nesta hora e neste dia A eu fazer o sinal da cruz A ver se o diabo desapareceu Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Novo sol se levanta Novo sol se levanta Posso pedir a sombras Só pela tua garganta Com respeito à cabeça, está boa, já percebi Mas se caso nos tiberes, vou-te afirmar aqui Também temos em Barcelos, lá vou o remédio para ti Mas eu digo-te aqui Mas eu digo-te aqui Não te deixo para amanhã Olha se tu fosses perfeito Também não moravas lá E agora para ti amigo Por incrível que pareça Para cantar é preciso ciência Acima de tudo não esmoreça Mas se puxo dos argumentos Faço-te o nó da cabeça Eu não me dou o relaxe Eu ando tanto a fudir Eu não me dou o relaxe Faço-te o nó da cabeça Olha só se for na cabeça do ai Porque eu estou à vontade Porque eu estou à vontade Para cantar à descerrada E eu sempre ouvi-te dizer Eu tenho o meu amor de lata É o Loureiro que te ajuda Dá-me um seio da fada E agora para ti Loureiro Eu sinto muita alegria Andaste-te a estudar papado E veste fraca mania És do grupo destes vagabos Estudaste na casa pia Mais uma fraca teoria Mais uma fraca teoria Tu cantaste a olho nu Tu cantaste a olho nu Nunca estive na casa pia Mas na pia comes tu Tu cantaste a olho nu Meu amigo Daniele Meu amigo Daniele A gente não me ignora A gente não me ignora Marcelos é a terra linda Marcelos é a terra linda Melhora é toda a hora Temos uma casa sagrada Só para tratar onde fora Cada um diz o que pensa Cada um mora onde mora Cada um diz o que pensa A ver se mete lá uma cunha Para inscrever-o de valença Eu vou-vos dar uma avença Vou-vos dar uma avença O meu coração arde em brasa Para fazer certas figuras Eu fecho a porta de casa Eu fecho a porta de casa A culpa não é minha 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 Se tivesse um bar Se tivesse um cantador à maneira Não andava aqui a parar Com respeito ao de valença No respeito ao de valença Em fronteira sabes bem Tu é que vais de Ponte de Lima Lá em Valença nem te comprei Paras ali no Parque dos Carros E ali é que estás bem Tu não apontes ninguém Tu não apontes ninguém Tu estás a cantar sozinho Tu estás a cantar sozinho De esta Ponte de Lima Ao local tão sagradinho Da maneira que tu cantas De ser mais educadinho Porque tu ganhavas mais E deitaste ao rio Minho Olha, estás sossegadinho Olha, estás sossegadinho Que eu tenho o meu cartório Que eu tenho o meu cartório Por aquilo que vós cantais E pelo meu reportório Até parece que fiz mal As almeiras do purgatório Grave caso irrisório Grave caso irrisório Que eu vou-vos dizer aqui Olha, tu falaste nos padres Eu nem vou sair daqui Deus ponha a mão na consciência Tenha piedade de ti Chega o meu cartório Respeito ao Loureiro Respeito ao Loureiro Aqui ninguém se assemelha Nem tanto digo para juntar Nem para fazer parelha Cada um na sua vez E a cantar no seu lugar Todos são artistas diferentes Que temos de respeitar E a cantar a desgarrada E a cantar a desgarrada Olho nenhum segredo Não te conto nenhum segredo Eu já vi, ó meu artista Tu estás a cantar com ele Vou-te dizer uma coisa Vou-te venho para trabalho Tanto tu como, ó Loureiro Tens o corpo no bastalho E agora para ti, Loureiro Num bem as boladainhas Estudaste-os para padre Foi falso Sabes a salve é rainha Eu sei a salve é rainha Eu sei a salve é rainha O Pai Nosso e Ave Maria O Pai Nosso e Ave Maria E Deus deu-me este condão Nesta hora e neste dia Só não pensei que vim daqui A durar semelhante queria Olha, não é fantasia Olha, não é fantasia Leva esta na ideia Leva esta na ideia Para se fazer boa obra Mesmo que seja a candeia Para falta ferro e cimento Não é preciso só areia Sabes como é a derradeira Sabes como é a derradeira E o valor da construção É quem faz o trabalho grosso Para o fino só quem tem mal Eu não quero condenar Eu não quero condenar Há uns cegos e outros mancos Olha que Deus gosta dos loucos Que neste mundo postão Meu amigo vou-te dizer Meu amigo vou-te dizer Em boas terras tenho eu Em boas terras tenho eu Este caralho veio para aqui Fugiu da casa do barcelo E tu, Loureiro, és velho E tu, Loureiro, és velho Devias de ter juízo Mandaste-me para lá este rapaz De vontade eu preciso Mas vou-te dizer Oh, Loureiro Tu ganha-me é o juízo Vou ganhar o paraíso Vou ganhar o paraíso Que é o lugar mais santo Que é o lugar mais santo Eu já sei que estou mais velho Mas não tenho cabelo branco Para teimar não adiante Para teimar não adiante As cantigas são assim As cantigas são assim Sabes a minha ideologia Estais a ver o meu latim Mas se for da vossa vontade Vamos seguindo para o fim Não há nada a ver mal ruim Não há nada a ver mal ruim Dá para os destes e para os daqueles Este tem o cabelo branco E hoje leva mais meia dúzia deles Para mim estáis à vontade Para mim estáis à vontade Um bom homem português Eu também posso parar Vamos cantar outra vez Deus do céu esteja conosco Nunca deixe que esmureça Que nos deia muitos anos E muito juízo para a cabeça Por respeito ao cabelo branco Por respeito ao cabelo branco Loureiro não é assim Loureiro não é assim A pintura que meteste na cabeça Também servia para mim E agora para ti rapaz E agora para ti rapaz Tenho tanto para te ensinar Num cupido Loureiro Que não vais ter a sair Gosta de um homem amigo E és capaz de escapar Começaste-se a acertar Começaste-se a acertar Quando está quase terminado Quando está quase terminado Tu por nada na cabeça Tu devo estar enganado Mas conheço certos artistas Só com um saco enfiado A todos muito obrigado A todos muito obrigado E um abraço a toda a gente E um abraço a toda a gente E vamos pedir a Deus Pois é moeda corrente Para a pandemia ir embora Para celebrar esta gente E para que as feiras novas Voltem como antigamente O Loureiro vai-se embora O Loureiro vai-se embora Vai-se embora saindo aqui Mas agora saindo aqui Mando um abraço para todos Para toda a gente que vinha Que esta é a minha festa Num falho ao que prometi Que mal dá por terminado Que mal dá por terminado Já que estou à vossa beira Já que estou à vossa beira Nossa Senhora das Dores Nesta festa padroeira Mande paz para Ponte de Lima De saúde para a terra inteira